Vai começar! ... do jogo e também sobre os momentos de emoção no final da partida. Análise e... ... do jogo e também o sufoco que o Graça conseguiu dar na matéria no final da partida. Ah, ok. É assim, para não... Cabe por ser uma análise até facilitada por aquilo que fizemos. Porque acho que entramos com o jogo dividido, em que pouco, em termos de oportunidades, concedemos ao adversário. A verdade é que uma grande penalidade põe-nos em desvantagem. Numa segunda parte, em que por mérito nosso, pela nossa pressão, pela nossa insistência, acabamos por ficar em superioridade numérica a jogar. A verdade é que a partir daí carregámos, jogámos todas as peças que tínhamos para jogar em termos ofensivos. Procurámos dar largura, procurámos colocar dois jogadores de área para poder corresponder a cruzamentos. Colocámos homens podentes para ter jogo interior. A verdade é que com um jogador a mais sofrer um segundo golo, poderia-nos tirar do jogo. A verdade é que ainda tivemos a capacidade de reagir, fizemos um golo e a verdade é que poderia-nos ter chegado ao empate. Temos ali bolas na área suficientes para, pelo menos, chegar ao empate. A verdade é que não estava do nosso lado hoje. A sorte não estava do nosso lado. A lucidez não estava do nosso lado. E a verdade é que não levámos pontos daqui. Agora, olhando para o momento, é um momento delicado, como é óbvio. É um momento delicado. Mas, neste momento, coisa que eu não gosto, não gosto de fazer. Mas é importante olhar para a matemática e ver que a matemática ainda nos permite estar na luta. Ainda nos permite olhar para estas jornadas que faltam com otimismo e acreditar que é possível. É algo que, estas contas, é óbvio que ninguém quer estar nelas. Estamos nelas, não vamos virar a cara à luta e vamos assumir aquilo que temos que assumir porque ainda é possível. Armando, aqui. Boa noite, Alexandre Henrique de Trivella. Todos os times, com exceção do Cruzeiro, acima do Goiás, conseguiram pelo menos um ponto nessa rodada. Então, eles, logicamente, se distanciaram um pouco mais. E o próximo jogo é justamente contra o Cruzeiro. Só que, nesse meio tempo, o Cruzeiro pode se distanciar porque ele tem dois jogos a menos. Como vocês vão trabalhar esse período sem jogos até esse jogo contra o Cruzeiro, que a gente pode chamar de uma final para vocês? Obrigado. Sim. Este período é um período importante por duas razões. Por duas razões. Em primeiro lugar, pela sequência de jogos que temos tido, nós e as restantes equipas, como é óbvio, que temos tido a jogar de dois em dois, três em três dias, em que, face ao elenco que temos, houve aqui uma subcarga tremenda. Tremenda. E, em primeiro lugar, há que recuperar os jogadores, há que cuidar da parte física dos jogadores, da parte mental, e, depois, em termos táticos, há que adotar e há que trabalhar uma estratégia para aquilo que nos falta jogar. Porque é isso que nos resta e é desta forma que vamos encarar este interregno do campeonato. Mister, boa noite. Aqui, Jonathan Alberto, da Versus Esportes. Mister, o Goiás tem sido, sob seu comando, uma equipe muito competitiva. Uma equipe que dificilmente joga mal. Mas, mesmo assim, é uma equipe que tem 35 pontos apenas na competição. O que explica o sumário total do Goiás nessa temporada, sob seu comando? Por que o Goiás é tão competitivo, mas, mesmo assim, está na zona de rebaixamento? E outra, o Mister acredita na permanência na primeira divisão? Obrigado. Como acabei de dizer, é óbvio que sim, é óbvio que acredito. Estaria a ser louco se a dois e três pontos, neste momento, não acreditasse. Nós estamos habituados a olhar para o futebol de uma forma geral e saber que é imprevisível que existem, por vezes, surpresas onde ninguém espera. E a verdade é que, em relação à competitividade que temos demonstrado, é isso mesmo. A equipa é competitiva, a equipa divide os jogos, a equipa cria oportunidades. Há sempre uma outra razão que nos penalizam. Eu poderia apontar aqui uma série de razões que nos têm penalizado, mas eu acho que não é o momento. O momento é de reflexão, o momento é de recuperar este time em termos físicos e amímicos e encarar os jogos que faltam com muita coragem e determinação, acreditando sempre que é possível. Pessoal, posso fechar? Mais alguma pergunta do técnico do Goiás? Então aí, né, a coletiva do técnico Armando Evangelista lá na Arena MRV após a derrota do Goiás para o Atlético Mineiro 2x1. E aí, grande Tony Rabelo, subsídio para você, o Goiás agora vai ter 14 dias na sua preparação visando o seu próximo jogo na Série A, segunda-feira, dia 27 de novembro, no estádio Aile Pinheiro, compromisso contra o Cruzeiro. Após o jogo contra o Cruzeiro, o Goiás na antepenúltima rodada vai jogar em Porto Alegre contra o Grêmio, na penúltima rodada em Fortaleza contra o Fortaleza e na última rodada o Goiás joga em casa contra o América Mineiro. Para o jogo contra o Cruzeiro, o Morelli é desfalque. Ele hoje recebeu o terceiro cartão arelo, vai cumprir a suspensão automática o volante Morelli. Armando Evangelista, papo dos técnicos, momento Vedacil. A máquina parou, precisou consertar, Vedacil entrecanto, tá resolvido, rapar. Poupa comando, pangueira, conexão. O Vedacil na jogada é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução e vedação. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Pagos dos técnicos, Mony Rappelo.